Música Vai sim, vai sim Sair vestida de amor por aí, vai sim O coletivo Nosso Novo Som é um grupo de músicos que atuam em penedo. Nós nos juntamos para alimentar o movimento de música autoral, que a gente percebeu que estava crescendo por si só, em penedo, na Matiqueira. Quando o Hércules chegou para falar com a gente e propor esse projeto Som Mais Brasil, eu acho que todo mundo falou, claro que sim, queremos fazer. Só que realmente nós fazíamos ideia da magnitude desse projeto, da quantidade de trabalho que está envolvido, desde os arranjos que Hércules fez, meticulosamente, muito bem preparado. Ele conseguiu enxergar a natureza da banda e das músicas de cada um de nós. O fato de estar cantando as músicas com uma orquestra sinfônica de trás, sabendo o trabalho que isso envolve, é muito gratificante. Obrigado.